Querido e amado Espírito Santo, essa manhã nós levantamos no nome do Senhor. Colocamos nossa vida à Tua disposição. Clamamos para que o Senhor direcione os nossos passos. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Que cada pessoa que ora comigo, Pai, seja direcionada por Ti. Que o Senhor quebre o arco, quebre a lança, despedaça os grilhões. E abençoe o trabalho dessa pessoa, a mente dessa pessoa. Refrigera, Senhor, o seu coração e a sua alma em nome de Jesus. Amém. Amém.